Quais são os brasileiros já indicados ao prêmio Nobel após o ano de 1960? Quais são os critérios para fazer uma indicação ao Nobel? Quem pode indicar alguém ao prêmio Nobel? O Brasil chegou realmente perto de ganhar um Nobel? Vamos responder essas perguntas nesse vídeo, que é a parte 2. Então vamos retomar a continuação da lista. Lembrando que se você não assistiu a parte 1 com os primeiros indicados, pode terminar esse vídeo e ao final pular para a parte 1. Ou se preferir, clique no card que está aparecendo no canto superior direito. Senhoras e senhores, meu nome é Paulo, sou formado em psicologia e gostaria de pedir o seu like. Se gostar do vídeo, comente, se inscreva e compartilhe. Isso é muito importante para o meu canal. Pois bem, quem pode fazer uma indicação ao Nobel? Na prática, qualquer um pode enviar uma carta ao comitê, sugerindo um nome. Porém, são consideradas as indicações feitas ao prêmio Nobel por chefes de Estado, reitores de faculdades, políticos, professores ou líderes de instituições educacionais prestigiadas, analistas selecionados pela Academia Sueca e pessoas já laureadas com o Nobel. Além disso, o comitê do Nobel divulga os documentos com os nomes considerados para cada prêmio apenas 50 anos após a ocasião. Alceu Amoroso Lima nasceu no Rio de Janeiro, em 11 de dezembro de 1893 e foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura em 1965, a década em que o Brasil ganhou grande protagonismo na literatura. O brasileiro foi um crítico literário e professor, pensador, escritor, líder católico e conde pela Santa Sé. Também participou do modernismo brasileiro e converteu-se ao catolicismo em 1928. Sua visão política, como proposta socioeconômica para o Brasil, foi influenciada pelo pensamento distributista. Jorge Amado foi o famoso escritor brasileiro de Capitães de Areia, sendo o autor brasileiro mais adaptado do cinema, do teatro e da televisão, indicado três vezes ao Nobel de Literatura de 1967, 68 e 71. A segunda através da indicação de um professor de literatura francesa da Universidade Nense. A obra literária de Jorge Amado foi tema de escolas de samba por todo o país e seus livros foram traduzidos em 80 países, em 49 idiomas, bem como em braile e em fitas gravadas para cegos. Recebeu também o Prêmio Camões. Guimarães Rosa foi aclamado internacionalmente por seu genial Grande Sertão, Veredas. Considerado o James Joyce brasileiro, foi indicado ao Nobel de Literatura de 1967 por seus leitores alemães e italianos. Infelizmente, tornou-se o terceiro brasileiro a falecer antes da resposta da Academia Sueca, que não entrega prêmios póstumos. Carlos Drummond de Andrade, sem dúvida um dos nomes mais famosos dessa lista. Foi um dos mais influentes escritores brasileiros do século XX e um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro. É considerado por muitos um gênio, e sim, foi indicado no mesmo ano de Guimarães Rosa e Jorge Amado, em 1967. Esses três grandes nomes da literatura de língua portuguesa, e nenhum venceu o prêmio. O vencedor deste ano foi o guatemalteco Miguel Ángels, Astúrias. Você conhece esse? Acha que é um escritor superior aos nossos três indicados? Deixe embaixo nos comentários. Érico Veríssimo foi um dos maiores escritores brasileiros do século XX, sendo indicado ao Nobel de Literatura de 1968. Dom Helder Câmara, foi um bispo católico, arcebispo, emérito de Olinda e Recife. Cofundou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e defendeu a aplicação dos direitos humanos. Pegava a caridade e a não violência. Nasceu em Fortaleza e foi declarado, em 2017, o Patrono Brasileiro dos Direitos Humanos. Recebeu três indicações políticas ao Nobel da Paz de 1970, em 1971 e 72. Como opunha-se ao regime militar, então no poder, e aproximava-se do socialismo, foi impedido de concorrer ao prêmio nesses três anos pelo então chefe de Estado brasileiro, Emílio Médici. Chico Xavier foi um médium, filantropo e um dos mais famosos expoentes do Espiritismo. Nasceu em Minas Gerais, tornou-se muito admirado pelos espíritas brasileiros e foi indicado duas vezes ao Nobel da Paz, em 1981 e 1982. Mário Schoenberg é o segundo brasileiro indicado ao prêmio Nobel de Física. E também pela segunda vez, temos um pesquisador da mesma equipe recebendo o Nobel e o brasileiro não. Dessa vez foi o indiano Supra-Manyan Chandrasekhar, que ganhou o prêmio Nobel de Física de 1983 pelo co-descobrimento da massa máxima que o núcleo inerte, ou seja, desativado, de uma estrela é capaz de suportar, por pressão térmica, as forças gravitacionais antes de contrair e levar a estrela a se tornar uma gigante vermelha. Schoenberg também formulou o processo URCA, em parceria com George Gamow, ambos explicaram a perda de energia nas supernovas, comparando-a ao sumiço da grana nos cassinos da URCA. Mário Schoenberg, que trabalhou com os célebres matemáticos Enrico Fermi e Wolfgang Pauli, nasceu em Pernambuco e foi indicado ao Nobel de 1983. Você gostou do vídeo? Clica no sininho para receber a parte 3. Também se inscreve no canal, comenta sobre os seus indicados preferidos e compartilha com os amigos. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Aquele abraço e compartilha com os nossos amigos. Obrigado.